Você pode acumular bigodes postiços ou refrescantes leques, mas não acumule dívidas. Acumule práticas pochetes ou maravilhosos discos de lambada, mas não, não acumule dívidas. Com o Fique em Dia da Águas Guariroba, você garante até 50% de desconto e ainda pode parcelar em até 100 vezes. Ligue 115 ou procure uma das lojas da Águas. E não, não acumule dívidas. E não acumule dívidas.